Então, boa tarde, alunos do sétimo ano B, nós vamos iniciar a nossa aula, né, após as nossas férias, no capítulo 8. No capítulo 8, ele está falando ali, diferente, a diversidade de ecossistemas na Terra. Nós vamos estar falando mais propriamente dito a respeito de biomas. Provavelmente vocês já devem ter visto um pouco desse assunto em geografia também, ou esse ano, ou ainda vão ver, não sei. Mas aqui a gente vai estar dando um apanhado geral bem simplesinho, bem curtinho, tá? O que vocês precisam entender em relação a essa diversidade dos biomas? Vocês precisam se ater às características de cada bioma, porque cada bioma possui uma característica. E uma outra coisa, nós temos um tipo de ecossistema que não é considerado um bioma. Os ecossistemas aquáticos, eles não são considerados biomas, tá? Eles não entram na classificação de biomas. O que que vai entrar na classificação de biomas? Os ecossistemas terrestres. Aqui no Brasil, no caso, nós temos seis tipos de ecossistemas terrestres presentes, considerados biomas. Alguém poderia me citar algum? Consegue me citar algum? Vou compartilhar a tela da nossa postila. Alguém imagina um bioma terrestre aqui no Brasil para ser citado? Alguém arrisca? Citar um. Estou esperando. Ninguém vai arriscar citar um tipo de bioma nosso aqui. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul dois tipos de bioma. Quais que seriam? Deixa eu ver o que colocaram aqui. Sabana não é daqui. Floresta tropical também não. Alguém se arrisca? Qual que é o ecossistema super presente aqui em Mato Grosso do Sul, galerinha? Um bioma muito conhecido, que vem pessoas de todo mundo para conhecer aqui o nosso bioma. Mais famoso? Ninguém vai se arriscar, não acredita. Nós temos aqui o nosso Pantanal, galera. Por favor, vamos lembrar aí, né? Vamos nos esforçar para lembrar os nossos ecossistemas terrestres. Pantanal é um ecossistema. Além de ser um ecossistema muito bem organizado, nós temos aí ele como um bioma. Nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, e nós temos os Pampas, que ficam ali na região sul, os Pampas Gaúchos. Estes biomas, que são seis ao todo aqui no Brasil, né? Nós podemos falar que são seis biomas ali presentes dentro do nosso território nacional. Nesse caso aqui, nós vamos ver alguns biomas que estão relacionados ao mundo em geral, tá? Presente em outras partes do mundo. Por exemplo, eu não posso falar que aqui no Brasil nós temos o bioma, por exemplo, deserto. Aqui nós não temos nenhum deserto. Taiga não é daqui. É um bioma, sim, Daniel. Mas não é do Brasil, ok? Então, a taiga, ela vai contar como um bioma terrestre, sim, mas ela não vai contar como um bioma brasileiro. Ela é um tipo de bioma terrestre, tem as suas peculiaridades. Uou! Deu um tilt aqui no meu note. Travou tudo. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Enquanto isso, se vocês não estiverem me escutando ou estiverem me escutando, tranquilo. Tô tentando mexer aqui. O que que acontece? Nós temos aqui, né? Nós precisamos classificar os biomas sempre em biomas terrestres. Lembrando que eu falei que o ecossistema aquático, ele não vai entrar como bioma, tá? Ele é um tipo de ecossistema que não é classificado como bioma. Então, a gente pode falar assim, existem exceções para nós classificarmos os biomas. Sim, nós vamos classificar os biomas terrestres, tá? Porque todo bioma é um ecossistema. Mas, como um ecossistema aquático, não é considerado bioma. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar uma pincelada. Como que nós vamos pincelar esse conteúdo? Nós vamos direto ali nas atividades. Ô, Jesus! Deu tilt de novo aqui na minha tela. Deixa eu descompartilhar para ver se melhora. Só um minutinho, galerinha. Ui! Ali, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Assim. Vamos compartilhar aqui. Então, eu quero que vocês vão direto ali na página 43, perdão. Direto na 43, onde nós vamos estar já falando a respeito das atividades desse capítulo. Por que eu vou direto nas atividades? Porque o nosso tempo é curtinho em relação às provas bimestrais. Nós vamos ter aula hoje e nós vamos ter aula na semana que vem. Na semana seguinte, nós já vamos ter aí as provas bimestrais, né? Onde nós teremos conclusão aí do nosso bimestre. Fiquei um pouco decepcionada com a nota de vocês por ser feito em casa, né? Mas tudo bem, eu sei que vocês estão se esforçando ao máximo. Então, vamos lá na página 43. Deixa eu passar mais uma. Então, aqui. O que vocês precisam se ater? Característica de vegetação. Quais são os animais presentes dentro de cada um desses ecossistemas, né? Desses biomas aí. Vou tentar ampliar aqui um pouco a imagem, tá? E eu vou chamar no microfone. Caso não queira participar, aí fala que a gente passa para o próximo aí, tá? Para não haver aí nenhum prejuízo para vocês que estão participando. Eu não consigo abrir o bate-papo, tá? Se alguém tem alguma pergunta, eu vou ter que descompartilhar aqui. Deu tilt na minha tela mesmo. Daniel, eu não vou lembrar de cabeça de todo mundo, não, tá, meu anjo? Eu sei que as notas não foram satisfatórias para mim. Eu acho que poderia ter sido bem maiores. Tá? Então, assim, só de cabeça, eu não lembro, não, tá? Já passei para a escola, então... Eu ficar gravando aluno por aluno e vai exceder o meu HD aqui, né, gente? Porque sabe que o próprio não tem essa peripécia, né? Então, vamos lá. Daniel, eu vou conversar com você, pode ser? Se puder abrir a câmera aí, o áudio, eu agradeço, tá? Olha lá, ó. Na 43 tem assim, a questão número 1. Beleza, Daniel. As afirmativas a seguir representam características de vários tipos de biomas terretes. Nós vamos analisar. Nós vamos descobrir qual que é qual bioma aí, segundo as características. Eu tentei ampliar mais isso aqui, mas infelizmente não vai te ver se vai mais. É o máximo que vai, galera. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha a letra A, Daniel. Suas paisagens podem variar desde áreas mais abertas até matas mais densas, o que favorece a grande diversidade da fauna, que inclui os maiores exemplares de mamíferos do mundo. Quem que você acha que é a letra A aí, Daniel? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir o bate-papo aqui. Tá lento, nós que eu trouxe. Savana, exatamente, Daniel. Gostei. Não tem problema se errar. O negócio é participar, cara. Tá bom? Fico aí contando com você para fazer as outras também. Então, vamos lá. Letra B, Daniel. Caracterizado por apresentar florestas de coníferas. Presta atenção a esse. Um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha, recobertas por uma cera, que as torna mais resistentes ao frio. Quem poderia ser a letra B? Chuta aí, Daniel. Quem que poderá ser? Isso! Taiga, certinho. Letra C. Tô gostando. Caracterizado principalmente por apresentar um aspecto alaranjado no outono, que a gente vai lembrar lá das florestas do Canadá, dos Estados Unidos. Devido ao envelhecimento e a queda da folhagem, que volta a crescer na primavera. Muito bem, Daniel. A leitura é imprescindível para poder ir acompanhar tudo. Não tem formato de cone, assim, muito. Algumas tem, mas não todas. Não posso generalizar, tá, Antônio? Quem que poderia ser aí a letra C? Qual que, o que que características, essas características trazem para você aí? Ó, apresenta aspecto alaranjado no outono, ou seja, as flores estão caindo, as ruas ficam cheias de folhas, né? E elas vão voltar a crescer aí na primavera. Exatamente, Daniel. Floresta temperada. Agora, essa aqui é facinho de acertar, hein? Quase não possui vegetação, pois as condições climáticas são extremas. E poucas espécies suportam a baixa quantidade de chuva. Onde que tem uma baixa quantidade de chuva? Deserto, suelen, perfeito, meu anjo. E a letra E? Apresenta vegetação predominantemente composta por gramíneas, com pouca ocorrência de vegetação arbustiva ou arbórea. Quem que poderia ser este daí? Quem chuta, quem chuta, quem chuta? Campos! Muito bem, suelen! Vamos lá na página 44. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Deixa eu abrir o bate-papo já. Daniel, como assim desertos frios? Porque o deserto, ele se característica pela baixa temperatura no período noturno. Você está falando de polo norte, polo sul, não são considerados desertos. Especifica mais a sua pergunta. Oh, perdão! Verdade, verdade, verdade. Desculpa, Daniel. Não é Daniel, é Antônio. Desculpa, Daniel. O deserto da Antártida. Ele não é caracterizado por chuva também, porque uma das características do deserto, independente se ele seja frio ou não, esse termo deserto da Antártida aí, ele é bem controverso. Alguns cientistas aceitam esse termo e outros não. Tanto que em determinadas literaturas, Daniel, perdão, 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 Antônio, você vai encontrar, não vai encontrar nomenclatura como deserto da Antártida, tá? Mas ele não tem uma grande ocorrência de chuva, não. Ele tem as chuvas sazonais dele também, em função do frio extremo, não tem a probabilidade de chuva, porque aí a gente já está vendo a formação de neve, né? Eu tenho ali na letra F. Quem vai se arriscar aí agora? Deixa eu abrir aqui, senão eu não vou conseguir ler. Sua vegetação é composta basicamente por musgos e líquens, que resistem ao frio intenso no inverno e brotam no verão. Quem que poderia ser? Qual tipo de bioma poderia ser caracterizado por essas características citadas aqui? Quem arrisca? Tem uma vegetação composta basicamente por musgos e líquens. Tundra, certinho, Daniel, Swellen. Muito bem, Swellen. A letra G. Apresenta uma vegetação diversa e densa, composta por árvores que atingem grandes alturas, sem perda de folhas no outono. Quem que poderia ser? Faz parte, Daniel. Faz parte, Daniel. Quem poderia ser na letra G? Apresenta aí. Quem pode ser? Qual tipo de bioma que poderia ser? E qual foi o último que sobrou? Floresta tropical, Daniel. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí eu tenho uma questão da número 2, que é assim, os climogramas, que são aqui esses gráficos que representam o clima, são representações que mostram o perfil climático de determinada região, por meio de gráficos que relacionam temperatura e quantidade de chuva. Os climogramas a seguir apresentam dados de três regiões distintas. Analise cada uma deles, né? Eu tenho a região A, a região B e a região C. De um lado eu tenho a temperatura e do outro eu tenho a chuva em milímetros, né? Em milímetros aí seria a quantidade de chuva. Embaixo eu tenho os meses do ano. Com base aí nos climas, né? Nos climogramas, no mapa dos biomas mundiais da página 42, que a gente tem ali a relação de alguns mapas na página 42, quais biomas predominam nas regiões? A, B e C, respectivamente. Teria que ser na ordem. Qual que seria? Que tipo de coisa tem nessas folhas que evitam que morram no outono? Ah, você tá falando da floresta tropical, que elas não chegam a perder as folhas? Provavelmente é por causa do pedúnculo grosso. Não, não tem composto químico, não. Em relação a ali, a ligação dela com o caule da folha. É a sua estrutura. A estrutura física da folha, ela não é tão sensibilizada e não chega a ser atingida quando tem essa troca de estações do ano. Ali nas florestas temperadas, a gente tem um tipo de ramo de folhas que eles são mais sensíveis, né? O que faz com que eles possam servir aí a desprender as folhas, né? Elas ficam, às vezes, muito pesadas quando elas vão secando. Antes de secar por completo, porque não é uma floresta de temperatura seca, ela é mais umidade, no outono é mais úmido. Então, pode levar aí a cair, a trocar essas folhas. Mas não tem nada, não tá relacionado a composto químico, não. A gente tem que levar em consideração a troca de folhas em relação à estrutura física da planta, tá? Alguém aí arrisca qual? Espero que você tenha entendido. Não é a letra D, Daniel. Porque o gráfico da região A e I, eu tenho uma quantidade de chuva bem insignificante. Então, quando eu tenho essa quantidade de chuva insignificante, eu posso levar a entender que seria ali o clima de um deserto, por exemplo, né? O que me leva a entender aí que a região A é o deserto. Na região B, eu tenho ali as chuvas, elas não estão relacionadas à baixa temperatura. Letra C, Suellen? Deserto? É, letra C. Porque como a letra B, eu tenho ali relacionado à baixa chuva, não estão relacionadas às baixas temperaturas, mas elas estão, sim, acima de zero grau Celsius, né? Na região de Tumbra, é mais ou menos assim mesmo. E na floresta tropical, eu tenho esse volume de chuva grande, né? Em vários meses do ano, independente da nossa temperatura, principalmente em altas temperaturas, eu tenho um volume de chuva maior. Então, caracteriza aí a floresta tropical. Wesley tá certo, Suellen tá certo e Antônio tá certo. Top das galáxias, meus amores. E aí, na página 46, a gente vai ter ali algumas características relacionadas aos biomas brasileiros. É igual eu estava falando pra vocês. Os biomas brasileiros, aqui, presentes no nosso território nacional, eles são seis biomas, tá? Nós temos seis biomas. Lembrando que o ecossistema aquático, ele não é considerado um bioma, porque não traz as características. Nós caracterizamos como biomas os biomas terrestres, nesse caso aqui, que ele está aprofundando mais. Mas em nenhum bioma a gente vai encontrar o ecossistema aquático, ok? Então, aqui vocês vão ter as características de clima, de vegetação, de estrutura da vegetação, de cada um desses biomas, o que vão levar vocês a caracterizar cada um deles. Então, nós vamos direto ali nas atividades da página 53, porque assim eu já vou tirando pra vocês as dúvidas que forem surgindo, ok? Então, vamos lá, direto na página 53. Deixa eu colocar aqui, senão vai demorar. Deixa eu ver se vai. Só um pouquinho de paciência, tá, galerinha? Porque o computador aqui, ele vai mais ler. Em cima das atividades, eu já vou tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quais são os biomas presentes aqui na nossa região? Seria a região do centro-oeste. Seria o bioma do Pantanal e do Cerrado, que caracteriza aqui o nosso, né, Mato Grosso do Sul. Então, a gente faz parte aí, né, contempla, nós somos contemplados com o bioma do Pantanal e do Cerrado. A Mata Atlântica nós não achamos aqui, porque a Mata Atlântica, ela é mais do litoral, tá? Nós temos aí uma perda grande, 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 grande de Mata Atlântica, desde o descobrimento do Brasil. Hoje nós conhecemos aqui pequenas porções de Mata Atlântica, ali no Rio de Janeiro, na região do litoral de São Paulo, tem muito pouco também. Na região nordeste, quase não existe mais Mata Atlântica, são ilhas muito pequenas. E também eu tenho ali no litoral da região sul, eu consigo encontrar também ali a presença da Mata Atlântica, um pouco mais marcada do que nos outros estados brasileiros, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aí a número 1, vou pegar aí o João Pedro Fernandes, que tá com a câmera ligada aí. As afirmativas a seguir, João, apresentam informações sobre os biomas brasileiros. Analise-as e marque verdadeira ou falso, tá? Em seguida, justifique as afirmativas falsas, se houver alguma falsa. Já fechou a câmera, João? Então, quem pudesse manifestar aí, eu estarei esperando a resposta de vocês. E assim eu já estarei tirando as dúvidas. A primeira aí, é uma alternativa verdadeira ou falsa? A Mata Atlântica e a Amazônia representam paisagens florestais com árvores que podem atingir grandes alturas? Isso aí é verdadeiro ou falso? Isso aí é muito verdadeiro, galera, muito verdadeiro essa característica da Mata Atlântica e da Amazônia, tá? A letra F. A caatinga é caracterizada pelo clima seco, com pouca ocorrência de chuva, semelhante ao que acontece nos pampas? Não, é falso. A caatinga, sim, tem o clima seco e de pouca ocorrência de chuvas. Mas os pampas não tem nada a ver com isso. Os pampas apresentam um clima úmido e com muita chuva. Então, essa alternativa aí é falsa por causa disso. Porque os pampas possuem um clima úmido e muita chuva. A letra C. Eita, Suellen. A letra C. O ciclo de cheias do Pantanal é influenciado pelo clima da caatinga, já que esses biomas estão geograficamente conectados. Nada a ver, extremamente falso isso daí, tá? Os ciclos de cheias do Pantanal, eles estão diretamente ligados ao regime de chuva, sim. Mas eles estão ligados por um trecho pequeno, ligado à Amazônia. Então, a influência das cheias aqui no Pantanal, ela é dada ao quê? Às chuvas que vêm lá do rio Amazônia, do rio Amazônia não, da região Amazônica, tá? Não a região da caatinga, nada a ver. A letra D. Os igapós, as várzeas e as matas de terra firme são ecossistemas que compõem a diversidade da Amazônia? O maior bioma brasileiro? Exatamente, tá? Não tem nada a ver. Isso mesmo, Daniel. A caatinga é um tipo de bioma que não tem nenhuma característica e nenhuma influência com o Pantanal. Primeiro que a caatinga, ela está lá na região Nordeste. É um clima seco e de pouca chuva. Aqui no Pantanal, a gente tem a época de seca e chuva muito bem definido, sendo que aqui é um clima mais seco, né? Na época de seca mesmo que a gente possui esse clima aqui, nós estamos passando por esse clima que é a estiagem de chuva. Ou seja, estiagem é a falta de chuva. Mas isso não tem nada a ver com a característica da caatinga, tá? Nós temos a influência do nosso clima diretamente ligado ao clima da Amazônia ali. Então, quando tem uma alta da chuva na Amazônia, vai começar a vir aqui a ter uma alta das cheias aqui no Pantanal. Então, essa influência a gente traz do Pantanal aqui, essa influência do clima, ela vem diretamente ligada da região Amazônica, tá? Então, a letra D é verdadeiro sim. A letra E. O Cerrado é caracterizado principalmente pela grande diversidade de paisagens que variam de campos, com vegetação rasteira, até fisionomias florestais. Verdadeiríssimo isso daqui, tá? Essa é uma característica bem marcante do Cerrado, que a gente tem uma diversidade de paisagem, porque ele vai mudando de acordo com a região que nós estamos, tá? E ela tem uma variação, sim, de vegetação rasteira, né? Até fisionomias florestais. Esqueci, até foi o meu TCC, no meu conclusão de curso, foi a respeito disso. Beleza? Então, o número 1 aí corrigido. O número 2, vamos lá. O Brasil é reconhecidamente um país que apresenta uma grande diversidade de biomas. Ao todo, nós temos aqui 6 biomas, tá? Bem distintos e classificados. Esse assunto é muito mais aprofundado em geografia, tá, galerinha? Um desses biomas, no entanto, se limita apenas à região do Rio Grande do Sul, que seriam os pompas, né? Apresenta a vegetação predominantemente composta por herbáceas e é muito utilizada para a criação de gado. A maior parte dessa área foi desmatada para dar lugar às lavouras. E ele se apresenta, atualmente, bastante descaracterizado e ameaçado. Isso é verdade. Ele tá muito descaracterizado de como ele era da formação inicial. Assinale a alternativa a quem indica o bioma distrito. Como eu já falei lá no começo, seria os pampas. É mais conhecido como os pampas gaúchos, tá? Seria aí a alternativa A, ok? Então, nós vamos direto ali na página 55. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos tentar fazer pelo menos a número 1. Deixa eu ver se eu amplio para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ali, ó. A taiga e a tundra são caracterizadas principalmente pelo clima frio e intenso. Cite algumas diferenças entre esses dois biomas. Como vocês podem ver aí que tá na resposta, a taiga, ela vai apresentar uma vegetação composta basicamente por quem? Por coníferas, como os pinheiros. A tundra, por sua vez, vai possuir uma vegetação de pequeno porte. Ela não vai ter, porque os pinheiros e as coníferas são de altíssimo porte, tá? Ela vai ter, já a tundra, é uma vegetação pequeno porte. E é formada por arbustos, musgos, linques, gramíneas, né? E tem uma rara frequência aí de árvores grandes, como o porte das coníferas, por exemplo. E aí ele tá falando ali que embora haja país com a ocorrência dos dois biomas, a tundra se concentra toda em uma ampla região ao redor do polo norte, tá? Enquanto a taiga, ela pode ocorrer em vários locais do globo, ainda que em maior porção em algumas regiões do que em outras. Ah, então quando a gente vai olhar a classificação, a gente vai ver que ali a parte de tundra, ela está mais ao redor, né? Situada mais ao redor do polo norte, ok? A número dois, vocês precisam analisar esse mapa que tá aí. Aí ele fala assim, ó, leia o fragmento do romance Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares. E analise a ilustração. Aí vocês vão olhar ali. O bioma mencionado no fragmento, que ele tá falando aqui, ó, que apesar dos avisos e até das ameaças do conselho no verão de 1908, meus irmãos e centenas de outros membros dessa facção renegada, todos os traidores viajaram para a tundra, siberiana, para levar ao cabo seu experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem nome, que estava, havia séculos sem uso. A tundra, ela vai se caracterizar ali na região do número 3, tá? Então é o 3 ali que vai caracterizar a região da tundra relacionada a esse mapa aí. Ok, galerinha? Então nós paramos aqui na página 55. Semana que vem a gente já conclui o capítulo 8 e já inicia o capítulo 9. Vai ser assim bem rapidinho, tá, galera? Mas eu sei que vocês vão conseguir ter uma ótima assimilação sobre isso. Já vai acabar, Daniel. Já deu o nosso tempo aqui, tá certo? Semana que vem eu espero vocês. Tenho aí um bom finalzinho de tarde. Presentes aí em todas as aulas, por favor, galerinha. Vai fazer a diferença para vocês. Um beijão. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Amém.